Quando olhamos a beleza da nossa mãe expressada nas águas dos rios, lagos e mares, nas matas, nas florestas, no nosso jardim, na beleza de um jasmim, na delicadeza de um amor perfeito, sentindo o perfume de uma rosa, nós penetramos profundamente na nossa alma. Então, conectamos ao nosso coração sagrado. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao nosso canal e a mais uma mensagem das Mãezinhas Estelares. Então, convido você a reservar alguns minutinhos para se conectar ao seu coração sagrado. Vamos até lá? Vamos sentir? Vamos nos conectar? Agora, feche os olhos, respire profundamente. E a respiração que você vai fazer é a respiração consciente, onde você vai inspirar pela boca, prender o ar por três ou quatro segundos e depois você vai soltar. E quando você soltar, você vai relaxar todo o seu corpo. E nós faremos isso por três vezes. Depois, nós vamos colocar as nossas duas palmas das mãos no peito. E vamos pressionar levemente até sentir as batidas do coração. Então, você estará pronto para se conectar ao seu coração sagrado, ouvindo a mensagem das Mãezinhas Estelares através da minha voz. Vamos começar? Respirando e soltando. Respirando e soltando. Respirando e soltando. Mais uma vez. Respirando e soltando. Agora, coloque as suas duas mãos no peito. Pressione levemente até sentir as batidas do seu coração. Espirando e soltando. Sinta. Sinta o seu coração. Sinta as batidas do seu coração. Perceba o seu coração. Acolha o seu coração e diga para ele. Você é o meu coração. Queridos filhos, viemos pelo amor. Esses tempos que estão vivendo são tempos de unificação. Fechem os seus olhos com amor. Respirem profundamente. A sua frente. A sua frente se abre um lindo campo com uma mandala de luz. Junte-se aos outros filhos da luz. Junte-se aos outros filhos da luz em uma linda roda. Em volta dessa mandala de luz. Em volta dessa mandala de luz. Respirem profundamente. Plasme em suas mãos flores, cristais. O que vier em seu coração para ofertar no centro dessa mandala de luz. Vejam. Todos os filhos de luz estão cocriando lindas oferendas. Respirem e criem. Vocês são o fractal de Deus. Você está pronto? Então, caminhe para o centro da mandala e coloque a sua oferenda. Veja como a mandala brilha à medida que cada um vai ofertando. Volte para o seu lugar e observe. Respire. Profundamente. E solte. Soltando todo o seu amor. A luz se expande e se unifica com todos os seres. Do núcleo da terra aos cumes das mais altas montanhas. Por todos os seres de todas as dimensões de Gaia. Gaia se resplandece em luz de um amor infinito. Veja todos os seres do universo se unificarem com tanta luz. Mãe Gaia se eleva. Levando todos os seus filhos em plena alegria. Sim, filhos queridos. Sim, filhos queridos, esse momento está próximo. Pois a egrégora de luz da mãe Gaia aumenta cada dia. E todos se beneficiarão com essa luz do despertar. Respirando profundamente. Respirando profundamente. Se sinta unificado com o todo. Com Deus Pai e Mãe. Com sua essência divina. Diga para o universo. Eu sou a unificação. Eu sou a luz que ilumina. Eu sou o caminho, a verdade e a vida desse momento. Eu sou o amor. Eu sou a paz em todos. Gratidão, gratidão, gratidão. É assim. Está feito. Mensagem canalizada por Renata Mendonça. Compartilhada com muito, muito amor por Michelle Vernier. Desejamos bênçãos, muita paz, muito amor e muita luz. Para todos vocês, para os seus amados e para a nossa amada Gaia. Namastê. Música 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 Música